Quem assistiu a última edição do programa Canta Comigo se encantou com a apresentação do cantor e compositor Gabriel Nandes de 27 anos, goiano de Anápolis. A voz doce e marcante de Gabriel Nandes chamou a atenção ao cantar a música Como Vai Você? de Roberto Carlos. Ele encantou 96 dos 100 jurados do programa e foi para a próxima fase da competição. Gabriel está feliz pela oportunidade de mostrar o trabalho para o mundo. Eu já tive muitas oportunidades para entrar em reality e nunca deu certo, eu sempre tinha alguma divergência e eu estou lançando uns trabalhos esse ano autorais muito importantes para a minha carreira e eu vi no Canta Comigo uma forma de eu poder divulgar esse trabalho, de mais pessoas conhecerem meu trabalho, chegarem e apreciarem minha música, então foi meio estratégico da minha parte também. Gabriel Nandes diz que canta desde muito cedo e que ainda na escola fazia sucesso em feiras e eventos culturais. Aos 15 anos começou a cantar em barzinhos em Anápolis, Goiânia, Pirinópolis e não parou mais. Com a carreira deslanchando, precisou deixar a cidade natal para ir em busca de outros sonhos. Comecei a pensar em expandir mais, falei, nossa, eu preciso ir para algum lugar onde eu posso fazer meus contatos, onde eu posso aumentar meu público, onde eu posso melhorar minha experiência e foi assim que eu vim para São Paulo, em 2019, então faz 5 anos e meio que eu moro aqui. O artista se diz eclético, gosta de cantar MPB, mas tem o sertanejo raiz como base musical. Gabriel cresceu ouvindo os tios tocar nas rodas de viola na fazenda. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você me traz felicidade, eu não vou negar. Eu sou uma pessoa muito eclética, vou te falar que eu nasci em Goiás, uma família completamente sertanejo caipira, então eu gosto de sertanejo pra caramba, gosto de sertanejo universitário, que é o que os meus amigos daí gostam também. Gosto muito de MPB, gosto de samba, bosta, porque foi o que eu mais vi na minha escola de música. Gosto muito de pop internacional, gosto muito de diva pop internacional pra caramba. Em 2018, ele gravou o primeiro DVD com músicas autorais para 540 pessoas, no Teatro São Francisco, em Anápolis. Há um ano, Nandes radicalizou e começou a compor, o que abriu as portas ainda mais. Fez um projeto com o cantor Xamã, onde escreveram músicas juntos. Eu sempre escrevi minhas músicas, mas eu nunca tive a experiência de expandir isso pra outras pessoas, escrevi música pra outras pessoas, e eu comecei isso faz mais ou menos um ano, um ano e meio, mais ou menos. Gabriel Nandes está na semifinal do Canta Comigo e conta com o apoio de conterrâneos, amigos e fãs por todo o Brasil. Eu passei pra semifinal ainda, ainda não é a final, então eu levantei 96 jurados, passei em primeiro lugar lá no pódio e tô muito feliz porque agora eu tô na semifinal. Eu tô muito ansioso, tô com expectativa muito alta porque, assim, tem muita gente muito boa lá no programa, né? Então, não tô falando que eu não sou bom, tô confiante, tá legal, mas seja o que tiver que ser, né? Eu tô lá pra mostrar minha verdade, meu trabalho, tô lá pra fazer com que as pessoas me conheçam. E é isso, tô torcendo pra eu ganhar, né? Porque o prêmio é 300 mil reais do meu filho. Não me prometa nada Que eu te prometo não prometer nem fazer juras de amor Meu amor, não me dê o caminho desse labirinto Meu amor, não me jure o infinito